Música Você, nós dois, aqui nesse terraço à beira-mar O sol já vai caindo, o seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora, a tarde cai Em corres se desfaz, escureceu O sol caiu no mar e aquela luz Lá embaixo se acendeu, você e eu Música Eu, você, nós dois, sozinhos nesse bar A minha luz, e uma grande lua saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar É sempre uma canção para contar Aquela bela história de um desejo Que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo Música